Pessoal, o que que aconteceu? A gente ficou o dia inteiro, desde sexta-feira aqui, cobrando a Enel pra fazer ligação da energia. E aí a gente não viu os carros. O pessoal da Enel falou, não, tá trabalhando, trabalhando, a gente não viu os carros, aguardando, aguardando, eles não apareciam. Fomos atrás das garagens da Enel e qual foi a nossa surpresa? A nossa infeliz surpresa quando a gente colocou o drone, os carros parados no pátio. Olha que irresponsabilidade. Essa empresa que tem a concessão do governo federal, que eu já tô pedindo desde o ano passado pra cancelar esse contrato com a Enel, depende do governo federal, do ministro irresponsável de Minas Energia, que eu fui lá e não fez nada. Depende da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é do governo federal, também nada. E o contrato prevê que tanto o ministro poderia ter iniciado a caducidade desse contrato, a gente já teria substituído essa empresa, não estaria tendo esse transforme todo. uma empresa irresponsável e o governo federal, pelo contrário, ultimamente falando que vai renovar o contrato com essa empresa. Nós não queremos essa empresa aqui em São Paulo. É uma irresponsabilidade o que ela tá fazendo com a nossa cidade, o sofrimento das pessoas. Muita gente perdendo as coisas na geladeira. É inacreditável. Já aconteceu em novembro, aconteceu no começo do ano. Agora, novamente isso, e a Enel não cumpriu nada daquilo que ela se propôs do plano de contingência. Ainda bem que todo o plano de contingência da prefeitura foi colocado em funcionamento. A gente tá com os equipamentos funcionando e atuando. Então fica aqui o nosso registro da nossa indignação dessa empresa estar com os carros parados, sem ter gente, pra poder fazer o serviço de recuperação da rede de energia na cidade de São Paulo. E aí E aí E aí